Amor Ser fiel e dar valor Mas você não vale nada E por isso me enganou Se mudou Me traiu e me feriu E por isso me deixou E você não valorizou E desdenhou do meu amor E o mundo eu te dei Em troca do seu amor E o mundo eu te dei Em troca do seu amor E você só me usou Amor Não dá mais Eu queria te amar Só que você não é capaz De cuidar Ser fiel e dar valor Mas você não vale nada E por isso me enganou Se mudou Me traiu e me feriu E por isso me deixou E você não valorizou E você não valorizou E desenhou do meu amor E o mundo eu te dei Em troca do seu amor Em troca do seu amor E você não valorizou E desdenhou E desdenhou do meu amor E o mundo eu te dei Em troca do seu amor E você só usou E você só usou O que é que aconteceu Tudo mudou Quando ela aparecer Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama E ela me chama de vida Amor da minha vida Quando a fome bate Te estudo e guaravita Até quem vem de longe Senti que nós combina Muito linda Até nas fotos Que os paparazzi tira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que o Lipinho Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te cria Admitir, eu não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te cria Admitir, eu não vou negar Tamo junto, meus parceiros Alcione Paredão RG Paredão E Caminhão do Gordinho Solta os dedos, menino Portal do Arras Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias minas me desejam Mas só pode olhar Observei você dormindo Ser deitada do meu lado Amor Sonhar comigo Mais que amigos Namorados Em breve Seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela Agenda cheia Vários compromissos Mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vício Sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admitir Eu não vou negar Você é minha cura Jura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admitir Eu não vou negar Felipe Vieira Uma tonelada de sofrência E essa é nossa Tamo junto meu irmão Da uma barbosa Ei, peraí Eu preciso muito falar com você Eu pensei bem Você não merece o meu rancor Já é muito pra te oferecer Você me iludiu, feriu o meu coração Te dou o meu perdão Não tem nada não Mas uma coisa na sua cara Eu preciso jogar Por falta de você Hoje eu não consigo mais amar Ah, que coisa ruim é essa tal De decepção Que iludiu e ainda levou meu coração É tão frustrante ser feito de otário Hoje eu tô enganando quem merece ser amado Que coisa ruim é essa tal Eu tô enganando quem merece ser amado Tamo junto meus parceiros Tamo junto meus parceiros Alcione Paredão Eu tô enganando quem merece ser amado Que coisa ruim é essa tal Que iludiu e ainda levou meu coração Que iludiu e ainda levou meu coração Eu tô enganando quem merece ser amado 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 Pra passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital Que era original 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 E pra cantar comigo Chega pra cá meu parceiro, meu irmão Os filhos de Nego Rosa Deixa comigo meu parceiro Felipe Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão O seu surdinha E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconheça digital Que era original Que era original Que era original Que era original De novo isso aqui Você deitada na minha cama Tá falando que me ama E agora vai me assumir Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança assistindo Seis dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo cê faz sexo Com ela cê faz planos Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas eu entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas eu entrei com o coração Porque eu sou besta Pior é saber Que eu nunca vou ser o primeiro Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo Seis dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo cê faz sex Com ela cê faz plano Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas eu entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Vai largar, vai largar Vai deixar, vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas eu entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar, vai largar Mas não larga Vai deixar, vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas eu entrei com o coração porque eu sou besta Vai largar, vai largar, mas não larga Vai deixar, vai deixar, mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas eu entrei com o coração porque eu sou besta Pior é saber que eu nunca vou ser o primeiro Felipe Vieira, prepara o fígado Que do coração a gente cuida, bebê! Uma foto nova no seu feed Uma gota nova no meu olho Um sorriso a mais na sua boca E um sorriso a menos no meu rosto Se eu pudesse eu entrava nessa foto agora E tirava sua mão da tua cintura Mas se continuar apostando Vai ser difícil manter a postura Coração na mão de quem não sabe amar É arma pra matar Coração na mão de quem não sabe amar Faz olho encher, corpo esvaziar Coração na mão de quem não sabe amar É arma pra matar Coração na mão de quem não sabe amar Faz olho encher, corpo esvaziar Se eu pudesse eu entrava nessa foto agora E tirava sua mão da tua cintura Coração na mão de quem não sabe amar Mas se continuar apostando Vai ser difícil manter a postura Coração na mão de quem não sabe amar É arma pra matar Coração na mão de quem não sabe amar É arma pra matar Coração na mão de quem não sabe amar Faz olho encher, corpo esvaziar Meu coração é meu amor de quem sabe amar Coração Meu coração é meu amor de quem sabe amar Faz olho encher, tô piso vazio Meu coração é meu amor de quem sabe amar Tava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toca o telefone será você O que tiver fazendo eu paro de fazer Se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E assim querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar E imaginar Nós dois às vezes pensar um sonho impossível Uma ilusão terrível Será que eu já pedi tanto em oração Pra as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus E se ele quiser Então não importa quando, onde ou como eu vou Vou ter teu coração O coração apaixonado é bobo Sorriso teu eu me derreto todo No teu charme, teu olhar Tua fala mansa me fez delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o teu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E assim querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado A sonhar e imaginar Nós dois às vezes pensar um sonho impossível Uma ilusão terrível Será que eu já pedi tanto em oração Para as portas do seu coração Se abrirem sempre a te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus E se ele quiser Então não importa quando, onde ou como eu vou Ter teu coração Você tem meu coração